Olá pessoal que curte o canal, em primeiro lugar quero agradecer a Deus, agradeço a todos vocês que estão sempre aí com a gente, curtindo nossos vídeos, né? Sei que dê esse apoio pra gente aí, meu muito obrigado, tá bom? Pessoal, hoje eu vou aqui no sítio, tá? Vou estar fazendo um vídeo, né? De agradecimento a cada um de vocês. Vou tentar registrar aqui, ó, eu vou ali na cachoeira, logo abaixo ali, vou registrando daqui pra lá, o que eu consegui registrar eu vou estar mostrando pra vocês aí, durante a trajetória, tá bom? Então é isso aí pessoal, na sequência eu vou estar colocando alguns vídeos que eu consegui fazer, se eu conseguir fazer eu vou estar colocando aí e mostrando pra vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.